Olá pessoal, professor Jack Lima aqui com mais um vídeo da nossa série Mil Dias de Ofensiva no Duolingo. Estamos aqui na unidade 1 e hoje vamos na lição 2. No vídeo anterior fizemos a lição 1, então vamos para a lição 2. Na lição 2 o tópico é Apresente-se. Vamos lá. Vamos ver. Espera abrir. Como se diz com licença? Então, como eu disse no vídeo anterior, eu devo praticar as pronúncias de todas as palavras que aparecerem aqui. Então, no caso... Yes. Excuse me. Excuse me. Excuse me. No ritmo, sempre no ritmo. Excuse me. Excuse me. And. And. Agora sim eu vou responder. Então, como se diz com licença? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Você deve sempre olhar para o lado, assim, fechar os olhos e olhar para o lado falando, né? Só, sem ler. Assim, ó. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Certo? Para a mente entender mesmo que aquilo é importante. I am from Canada and you. I am from Canada and you. I am from Canada. And you. I am from Canada and you. And you. Então, você vê aqui. And. You. You. Você pode falar. And you. And you. And you. And you. I am from Canada and you. I am from Canada and you. I am from Canada and you. Então, aqui eu tenho duas respostas, né? Então, no thank you. Vamos ouvir? Ah, esse aqui não tem o áudio. Então, no thank you. Ou I am from Brazil. Então, qual é a resposta? I am from Canada and you. I am from Brazil. Aqui, eu tenho que preencher aqui. Então, eu vou ler todas as palavras que estão aqui embaixo. Goodbye. 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 Hi. Hi. Coffee. 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 And. 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 Agora sim, eu vou colocar a resposta de acordo com a ideia da frase, né? Então, I am Vikram. What's your name? Então, eu vou dizer hi. Tô começando, né? Hi. I am Vikram. What's your name? Hi. I am Vikram. What's your name? Olha o ritmo. Hi. I am Vikram. What's your name? What's your name? What's your name? Cat. Aqui eu vou pronunciar todas as palavras. Cat. Sat. Sat. Mat. Mat. Bat. Bat. Então, cat. É o cat. 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 Hi. What's your name? Hi. What's your name? Hi. What's your name? O hi, né? Você vê que é bem... Abre a boca, né? Hi. 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 What's your name? Então, aqui eu não posso falar, porque senão o microfone não vai deixar aqui, porque eu estou gravando, certo? Com o próprio celular. Então, eu vou colocar não posso falar agora. Aí, ó. Então. Hi. What's your name? Hi. What's your name? Então, o hi. Oi. E what's your name? Qual é seu nome? Certo? Qual é seu nome? Hi. What's your name? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Próximo. Not. Vou escutar e pronunciar todas primeiramente, né? Not. Not. Note. Note. Need. Need. Net. Net. Viram só? Tem que praticar tudo no ritmo, né? E sem interrupção, né? No caso, not, no, need, net. E agora eu vou ver qual é a correta. Not. 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 Essa é a primeira. Welcome to Canada. Agora é uma prática de escuta. Então, welcome to Canada. Welcome to Canada. To Canada. To. To Canada. Então, welcome. Welcome. To. To. To Canada. Welcome to Canada. Canada. Então, observe o ritmo. Welcome to Canada. 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 Hi. Welcome. My name is Luis. Hi. Welcome. My name is Luis. Hi. Welcome. My name is Luis. My name is Luis. Repetimos as três, quatro vezes olhando pro lado. E principalmente com o olho fechado. Hi. Welcome. My name is Luis. E aí você vai dizer o seu nome também, né, obviamente. Então, qual vai ser a resposta? Então, eu vou dizer Porque Então, sim, eu sou de Portugal Sim Então, eu vou praticar todas as palavras Então, aqui tem o TH, né, thin 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 Olha a diferença desse Thin 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 Então, é isso aqui, ó Thin O TH, né Já falei do TH nos vídeos anteriores Próximo Excuse me, where are you from? Excuse me, where are you from? Ex, ex, excuse me, excuse me O ritmo, né? Excuse me, excuse me Excuse me, where are you from? Where are you from? Where are you from? Excuse me, where are you from? Good morning, how are you? 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 Good, thanks, and you? E aqui é a resposta, então, good, thanks, and you, good, thanks, and you, good, oh, TH, né, thanks, good, thanks, and you, good, thanks, and you, good, thanks, and you, bem, obrigada, no caso aqui, pode ser obrigado ou obrigada, né, no caso ele sugeriu obrigado aqui, então, bem, obrigada, e você? Good, thanks, and you, good, thanks, and you. I am Fernanda, and you, I am Fernanda, and you, I am Jack, and you, I am Fernanda, and you, I am Fernanda, and you, nice to meet 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 you. você. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Obrigada. Tchau. Thanks. Thanks. Bye. Bye. Thanks. Bye. Thanks. Bye. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda. Welcome. Welcome, Maria. Welcome, Maria. Welcome, Maria. Welcome, Maria. Finalizamos a segunda lição da nossa unidade 1. Maravilha, pessoal? No próximo vídeo, vamos para a lição 3. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.